O vídeo de hoje é mais uma resenha sobre os produtos da The Ordinary e o produto em questão hoje é este aqui, é o Azelaic Acid Suspension 10%. Bom, então o que é este produto? Este produto é uma fórmula em formato de suspensão, que é um creminho, com 10% de ácido azelaico na composição. Diferente da maioria dos outros produtos da The Ordinary, que são em formatos mais de serum, esse aqui é um formato de creminho e ele tem uma base siliconada, então eu adoro pra usar de dia porque ele já dá um leve disfarce nos poros e é um cuidar de pele, então maravilhoso. Pra que serve este produto? Bom, o propósito do ácido azelaico é clarear e uniformizar o tom da pele e também trabalhar em textura e ele também atua em reduzir a aparência de manchas, então ele é ideal pra quem tem ou manchas de acne, mancha de sol ou melasma, por exemplo, porque ele vai trabalhar em clarear essas manchas. E além disso ele tem um poder antioxidante, o que é maravilhoso e a gente adora. E além de trabalhar no clareamento de manchas, o ácido azelaico também é muito recomendado pra quem tem acne, por ele ter uma ação antibacteriana. Então quem tem acne pode se beneficiar muito dele pra conseguir trabalhar no combate à acne. E também pra quem tem acne e manchas, vai ser um produto dois em um porque ele vai atuar tanto em combater a acne quanto combater as manchas ao mesmo tempo. Uma coisa que eu gosto muito desse produto é que ele não é tão intenso quanto os outros ácidos, como o ácido glicólico, o ácido lático, então ele não vai ser tão agressivo pra sua pele e você consegue usar ele mesmo tendo espinhas, que é uma coisa que o ácido glicólico é mais complicado. Quando você tá com espinha, o ácido glicólico vai torrar a sua pele, mas o ácido azelaico não, ele vai trabalhar em combater isso. Uma curiosidade é que o ácido azelaico pode ser encontrado tanto em grãos, e aí ele pode ser extraído desses grãos, como ele também é encontrado nas bactérias que estão presentes na nossa pele, né? Quando a pele tá nas suas condições normais, as bactérias apresentam esse ativo também. Bom, então como usar esse produto? Como introduzir ele na sua rotina? Ela já facilita demais a nossa vida e já dá ali meio que um esquema de rotina. Então pra você usar ele, você vai aplicar ele depois de lavar o rosto e aplicar os seus serums de base aquosa e oleosa. Então qualquer serum que você tiver vai vir antes do ácido azelaico. E aí sim, você usa o ácido azelaico e depois seu hidratante em creme e depois o seu protetor solar. Então todos os produtos da The Ordinary que forem em formato de suspensão, eles estão sempre escritos aqui na embalagem como suspension. Todos esses produtos que são assim, como a vitamina C, 23%, 30%, vão entrar nessa ordem. Logo depois dos serums com base aquosa e oleosa, porém antes do seu hidratante e do protetor solar. A recomendação é que você não aplique nem na região dos olhos, nem na região da boca. Além disso, ele pode ser usado tanto de manhã quanto de noite, diferente dos outros ácidos, os AHAs, só podem ser usados de noite. Então isso também ajuda ali a você ter maior flexibilidade na sua rotina e incluir ele no momento que você quiser. Você pode usar tanto de manhã quanto de noite ou só uma vez por dia, não tem problema você usar duas vezes ao dia. E é claro, como qualquer ácido, você precisa usar protetor solar também. Então se você usar ele na sua rotina da manhã, você vai usar protetor solar nessa mesma rotina. E se você usar ele de noite, no dia seguinte você vai usar protetor solar na sua rotina da manhã também. Vou deixar aparecendo aqui um exemplo de rotina que eu faria pro meu tipo de pele. Eu lavaria meu rosto, eu gosto de lavar ele usando o fóreo. E aí em seguida eu aplicaria minha niacinamida. Eu uso a niacinamida da The Ordinary, inclusive tem resenha dela aqui no canal. Em seguida eu aplicaria o ácido azelaico. E aí em seguida um hidratante como o Natural Moisturizing Factors da The Ordinary, que tem uma resenha aqui no canal. Quanto esse que eu usei no vídeo. E em seguida o meu protetor solar e esse que eu tô usando é o da Neutrodina. Essa é a rotina da manhã que eu faria, mas a rotina da noite pode ser a mesma coisa, só removendo o protetor solar. E claro, lembrando que isso é apenas um exemplo, não é pra você fazer igual, porque a minha pele é diferente da sua. E a gente provavelmente tem problemas diferentes. Então isso é o que trataria os meus problemas de pele. Mas aí pra você aplicar na sua própria rotina é só você usar os ativos certos pros seus problemas, pro seu tipo de pele e afins. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui no box de descrição, onde eu explico como descobrir qual o seu tipo de pele. Então isso já é um grande primeiro passo, porque assim você já consegue entender se você precisa de controle de oleosidade, se você precisa de um boost de hidratação. Enfim, aí isso já ajuda você a entender um pouco mais sobre sua pele também. Bom, não tem restrição de qual tipo de pele pode usar o ácido azelaico. Tanto a pele seca, a normal, a mista e a oleosa podem usar. Mas é claro que é só você prestar atenção em como a sua pele tá reagindo. Sempre que você estiver usando um produto novo, é só você ficar de olho se sua pele tá ficando ressecada, avermelhada, irritada. Enfim, é só você ver como sua pele tá reagindo e aí você controla a quantidade que você tá usando ou você para se realmente não dá certo pro seu tipo de pele. Mas ele não tem nenhuma contraindicação de tipo assim, peles secas não devem usar, entendeu? Então não tem este problema. A minha pele, como vocês sabem, é mista oleosa e eu uso ele tranquilo, ele não incentiva oleosidade nem nada, então pra mim dá super certo. Tem uma contraindicação nesse produto que eu esqueci de mencionar nos outros vídeos de resenha da The Ordinary, que é sobre mulheres grávidas e amamentando. Mulheres grávidas não devem usar o ácido azelaico e alguns outros ácidos, se não me engano todos os ácidos também não podem ser usados por mulheres amamentando ou grávidas. Mas aí é uma coisa que é só você perguntar pro seu médico, ele vai te passar uma listinha. Enfim, grávidas sabem que é só perguntar pro seu próprio médico quais produtos pode usar ou não e é muito mais seguro do que você seguir informação na internet. Então, claro, sempre pergunte pro seu médico. Sobre o que não combinar usando este produto. Esse não combinar significa não usar na mesma rotina, mas você pode usar ele de manhã e esses outros produtos que eu vou mencionar você pode usar na rotina da noite ou vice-versa. A The Ordinary não recomenda que você combine ele com peptídeos, então como o buffet, por exemplo, da própria marca, não é recomendado usar junto. Também outros ácidos diretos como ácido glicólico, lático, mandélico, cítrico, tartárico e ácido salicílico também não são indicados usar na mesma rotina. E também o EUK 134, 0,1%, que eu esqueci de pesquisar sobre o que se trata. Mais uma vez, mais um vídeo que a gente fala sobre esse produto, que eu não sei exatamente o que ele é, mas enfim, vou pesquisar. Bom, a minha opinião sobre este produto aqui em específico, não sobre o ácido azelaico como um ativo, mas sobre usar este produto em si. A primeira vez que eu usei foi maravilhoso pra minha pele, esse já é meu segundo tubinho. E na primeira vez, realmente ajudou muito a reduzir a acne e clarear a pele. Foi assim, quase instantâneo, em uma semana já havia diferença. Na segunda vez que eu usei, eu não sei se a minha pele mudou um pouco ou se a formulação do produto estava um pouco diferente, mas não vi tanto resultado. Não fez mal pra minha pele, não me deu espinha, não me deu cravo, não causou nenhum problema, mas não fez um resultado tão intenso quanto a primeira vez. Então a minha experiência é que houve uma inconsistência ali na formulação, ou talvez uma inconsistência humana com a minha própria pele, não sei. Mas a primeira vez deu super, super certo e minha pele estava muito mais problemática na primeira vez que eu usei do que agora na segunda vez. Então tem bastante gente que comenta sobre as inconsistências de fórmula da The Ordinary. Não entendo errado, é uma marca que eu amo. E no geral é uma marca que toda vez que eu compro o mesmo produto, ele está sempre ótimo. Mas, por exemplo, eu já usei uns 5 vidrinhos de niacinamida, e um desses vidrinhos, ele não faz um efeito muito legal, entendeu? Então talvez exista uma certa inconsistência na fórmula, que a gente não tem como saber antes de comprar, é meio que na sorte. Esse aqui, hoje em dia, ele funciona pra mim, mas ele não dá grandes resultados como dava antigamente. Enfim, eu recomendo muito que você teste, especialmente se você está com muita espinha, a pele bem manchada, eu acho que ele vai dar mais resultados visíveis. E por ele ser mais tranquilo de ser usado que os outros ácidos, pra começar eu acho mais interessante. Ele pode ser usado de dia e de noite, então tem maior flexibilidade aí com quando você pode usar esse produto. E além disso, ele não vai causar uma sensibilidade tão intensa quanto, por exemplo, um ácido glicólico, que eu totalmente não recomendo caso você tenha espinhas. Então, se eu recomendo esse produto, sim, eu recomendo. Pra quem tem espinha, pra quem tem com a pele manchada, pra quem tem melasma, ácido azelaico é show. Tem várias formulações de ácido azelaico no mercado, então se essa não der pra você, por ter essa base em silicone, talvez a sua pele não goste muito, enfim, talvez haja uma incompatibilidade com seus outros produtos de textura. Às vezes ele faz meu protetor solar esfarelar um pouco, mas isso não tem problema pra mim, porque quando esfarela, é aqui embaixo, assim, no pescoço, eu só faço assim, sai o farelo e pronto. Então, não é que faz um grande terror aqui no rosto inteiro. Mas tem várias formulações, tem o Azelan, por exemplo, que é uma outra versão de produto com ácido azelaico que é vendido no Brasil. Então, tem várias fórmulas, eu acho essa fórmula muito interessante e é a única forma que eu já usei o ácido azelaico. Então, é a única forma que eu conheço. Se você já usou esse produto, deixa aqui nos comentários pra gente trocar informações, pra gente entender mais como ele funciona em cada tipo de pele, já que a minha experiência é com uma pele mista oleosa. E agora vamos para as informações mais técnicas do produto. Bom, este produto vem 30ml e ele custa 7 dólares e 90 centavos aqui nos Estados Unidos. Ele é vendido na Ulta, como loja física, no site da Ulta, no site da Sephora, no site da própria The Ordinary e também na Amazon. Geralmente na Amazon ele acaba saindo um pouco mais caro, mas é uma forma que você consegue enviar pro Brasil. O site da Sephora.com e a Ulta.com não enviam pro Brasil. E o site da The Ordinary cobra 38 dólares, se eu não me engano, de frete. Então, o frete mais barato que você vai encontrar dessas quatro sugestões é pela Amazon. E aí eu sempre deixo o link da Amazon linkado aqui no box de descrição do vídeo. Só pra ficar bem claro, esses links são afiliados, mas você não paga nem um centavo a mais por estar clicando nesse link. Ele me dá uma comissão, mas você não paga a mais pelo produto. E claro, você não precisa clicar, você pode só buscar no Google, fica à vontade. Mas se você clicar, você ajuda a mim e ao canal. E eu ficaria muito grata, mas claro, sem pressão. O pH dessa suspensão é de 4 a 5. E ele não contém álcool, glúten, castanhas nem óleos. Porém, ele contém silicone, que é a forma como essa fórmula existe, né? Ela é com base em silicone. Além disso, esse produto também é vegan e ele é cruelty free. Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha e que ela tenha te ajudado a entender mais sobre o ácido azelaico da The Ordinary. Entender se ele é pro seu tipo de pele ou não e se ele vai funcionar pro seu problema ou não. Se você tem algum amigo ou amiga com espinhas, com manchas, com melasma, manda esse vídeo pra eles, pra eles também conhecerem o ácido azelaico da The Ordinary. Também deixa o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Tem vários outros vídeos da The Ordinary aqui no canal, muitas resenhas e vão estar todos linkados aqui no box de descrição do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!